Tudo o que temos aprendido até agora tem sido sobre fluidos estacionários e temos lidado apenas com pressão estática. Estivemos a tentar perceber o que acontece quando os fluidos se encontram em equilíbrio estático. Agora, vamos ver o que acontece quando os fluidos se encontram em movimento. Então, imaginemos um tubo. Uma das extremidades do tubo tem uma secção reta com área maior que a outra extremidade, ou pelo menos uma área diferente. Esta é uma das extremidades do tubo e esta é a outra extremidade. Vamos imaginar que este tubo está cheio com fluido, por exemplo, com líquido. Vamos chamar esta área à entrada do tubo, a área A1. A1 é a área da secção reta do tubo à entrada. E vamos chamar esta área de saída, a área A2. A2 é a área da secção reta do tubo à saída. O que irá acontecer se este líquido estiver a mover-se? Consideremos que o líquido está a entrar para o tubo por esta extremidade a uma velocidade de módulo V1 e vamos pensar no volume de líquido que entra para o tubo ao fim de T segundos. Se considerarmos esta quantidade de líquido, representada por esta região aqui a verde, até onde irá deslocar-se para a direita ao fim de T segundos? Vamos recordar a equação básica do movimento à velocidade constante, que é a distância percorrida é igual ao módulo da velocidade vezes o tempo. Então, assim, ao fim de T segundos, o líquido que se encontra nesta parte do tubo, representada aqui a verde, vai deslocar-se que distância para a direita. Percorre uma distância de... Ora, vamos assumir que o diâmetro ou o raio do tubo não se altera muito daqui até aqui. Então, percorre uma distância igual à velocidade vezes tempo, ou seja, então, V1 vezes o tempo T. A distância pode vir em metros ou em qualquer que seja a unidade de comprimento que utilizarmos e depende só das unidades da velocidade. E ao fim de T segundos, esta quantidade de água deslocou-se para dentro do tubo. Podemos imaginar esta quantidade como um cilindro de água. Eu sei que desenhei o tubo de maneira a que parece que vai ficando mais largo, mas vamos assumir mais uma vez que a largura do tubo por onde passa este líquido não se altera muito ao fim de T segundos. Qual é o volume deste cilindro de água? O volume V1 é igual à área A1, ou à área da base do cilindro do lado esquerdo. Ora, vou desenhar o cilindro numa cor mais viva para podermos distinguir melhor o volume. Então, o volume é igual à área de entrada A1 vezes o comprimento do cilindro. E o comprimento do cilindro é igual ao módulo da velocidade do fluido vezes o tempo que estamos a medir. A1 vezes o módulo da velocidade V1 vezes o tempo. Isto é o volume do fluido que entrou no tubo. Se este volume do fluido entrou no tubo... Relembrando, aprendemos anteriormente que, por definição, um líquido é um fluido que é incompressível. Logo, não seria possível que o volume do fluido tivesse sido espermido para dentro do tubo e que nenhum fluido saísse da outra extremidade do tubo. O mesmo volume que entrou para o tubo tem que sair do tubo. O volume de fluido que sai do tubo, ou seja, o volume V2, é igual a V1. Uma das simplificações que estamos a fazer é que, durante este período de tempo, não existem atritos internos no fluido, que não é turbulente nem viscoso. E um fluido não viscoso é um fluido que não apresenta atritos internos que oferecem resistência ao movimento do fluido. Quando um fluido não é viscoso e não apresenta turbulência no seu movimento, diz-se que o seu escoamento é regular ou laminar. Iremos aprender sobre isso mais à frente. O caramelo ou a manteiga de amendoim tem uma viscosidade muito elevada. Até o vidro é, na verdade, um fluido com uma viscosidade muito, muito elevada. Penso que existem alguns compostos e campos magnéticos que conseguem originar um escoamento laminar perfeito. Mas vamos assumir que a nossa situação é ideal e também apresenta um escoamento laminar perfeito. Nestas circunstâncias, o volume do fluido que entra tem que ser igual ao volume do fluido que sai, pois o fluido não pode ser comprimido. É incompressível, tínhamos dito. Qual é, então, o volume do fluido que sai do tubo ao fim de T segundos? Analogamente, podemos traçar um cilindro de líquido à saída. Isto é a área de saída. Passados de T segundos, qual a quantidade de líquido que saiu do tubo? Bom, a quantidade de líquido que se encontrava nesta área A2, no início do intervalo de tempo, deslocou-se para a direita, para fora do tubo. Podemos imaginar o cilindro de fluido que saiu do tubo. Qual é o comprimento deste cilindro? Vai ser igual ao módulo da velocidade do fluido quando sai do tubo. Isto é um V maiúsculo. Reparem neste pormenor, porque isto pode dar origem a confusões. O V maiúsculo é usado para o volume. O V minúsculo é para o módulo da velocidade. O comprimento vai ser igual ao módulo da velocidade de saída V2, com o V minúsculo, vezes o mesmo tempo. Qual é o volume de fluido que saiu ao fim de T segundos? Vai, claro, ser igual a esta área A2, vezes este comprimento. O volume de saída V2 após T segundos é igual à área de saída A2, vezes o módulo da velocidade de saída V2, vezes o tempo. Mais uma vez, e eu sei que estou sempre a repetir isto, mas é o mais importante, durante o mesmo intervalo de tempo, o volume deste cilindro tem de ser igual ao volume deste cilindro. Não pode sair mais líquido aqui do que o líquido que está a entrar, tal como não pode entrar mais líquido do lado esquerdo do que o líquido que está a sair do lado direito, porque o fluido é incompressível. Estes dois volumes são iguais um ao outro. Então, sabemos que a área de entrada A1, vezes o módulo da velocidade de entrada V1, vezes o intervalo de tempo que estamos a considerar, é igual, claro, à área de saída A2, vezes o módulo da velocidade de saída V2, vezes o intervalo de tempo. O intervalo de tempo é o mesmo em ambos os lados da equação. Logo, a área de entrada vezes a velocidade de entrada é igual à área de saída vezes a velocidade de saída. Em mecânica de fluidos, esta equação chama-se a equação de continuidade. Mais tarde, iremos utilizá-la para resolver problemas. Outra coisa que também quero introduzir neste vídeo é qual é o volume de líquido a entrar por segundo, porque isto é também algo que vamos utilizar em vídeos seguintes. Ora, dissemos que, ao fim de ter segundos, este volume de líquido entrou para o tubo e o volume a entrar e a sair é o mesmo. Então, qual é o volume de líquido a entrar por segundo? Obtém-se pelo V1, V maiúsculo, sobre o intervalo de tempo e chama-se caudal volumétrico. O caudal é o volume de fluido que atravessa uma área da secção reta de um tubo por unidade de tempo. Neste caso, a área é a base do lado esquerdo deste cilindro e estamos a calcular qual o volume que a atravessa no intervalo de tempo. Vimos que é o volume de entrada V1 durante T segundos e isto chama-se caudal. Vamos ver se conseguimos usar o caudal e estas ideias para obtermos outras equações interessantes. Sabemos que o volume por unidade de tempo é igual ao caudal. O caudal representa-se pela letra grega Φ. A unidade é metro cúbico por segundo. Também sabemos que a área de entrada vezes o módulo da velocidade de entrada é igual à área de saída vezes o módulo da velocidade de saída. Isto chama-se equação de continuidade e é válida para escoamentos laminares. No próximo vídeo, vou utilizar alguma desta informação para calcular qual a potência que se pode extrair de um sistema onde se escoa um fluido por um tubo. Até breve!